Salve, salve galera do Pomar e Horta em Vasos! Tudo certinho com vocês? Aqui quem fala é o Júnior Romero E hoje a gente vai falar de um assunto muito louco Hoje a gente vai falar de coisas que parecem loucura quando a gente olha A primeiro momento, mas depois a gente percebe que funciona muito, muito, muito bem no Pomar e Horta em Vasos Então vamos dar uma olhada que esse vídeo é show de bola Vamos lá então? Quem puder gente, já deixa o seu like, se inscreve aqui no canal e compartilha esse vídeo com seus amigos Bom, a primeira coisa que muita gente ainda tem uma dificuldade de saber se é certo, se é bom ou se é ruim É restos de vegetais, restos de frutas, de legumes que a gente tira da cozinha Cascas de ovos, restos de frutas Vale a pena enterrar no vaso, sim ou não? Gente, vale muito a pena enterrar restos, principalmente se você não tem uma composteira Por que que vale a pena, gente? Colocar os seus restinhos lá de frutas, verduras, que tem muito E restos de maneira geral de frutas e legumes Vale muito a pena, por que? Porque você faz uma compostagem dentro do teu vaso, entendeu? Só que o que é importante é você sempre saber que você deve cobrir É que nem aquele caso que a gente mostrou, que muita gente viu mesmo A questão do ovo, o ovo cru que a gente quebra e coloca no fundo do vaso Para que ele emane muitos nutrientes para a nossa planta Isso aqui é a mesma questão, gente Por que? Esses restos de frutas e verduras aqui Vão fazer uma compostagem dentro da sua terra do vaso E isso vai criar nutrientes para a sua planta Claro, o ideal é que você não coloque em cima da raiz, né? Coloca sempre no cantinho, igual eu fiz aqui Por que? Aqui vai ser muito mais rápido a degradação dessa matéria orgânica Para se transformar em adubo A terra, gente, é uma fonte linda de micro-organismos Que ajudam demais na decomposição dessa matéria orgânica que você está colocando Por isso, o sistema fica muito, muito, muito mais rápido Às vezes que uma composteira padrão Só de você enterrar Além de pegar um sol, além de ficar mais quente O procedimento, ele vai mais rápido Porque existem muitos micro-organismos na terra Que ajudam realmente a facilitar o processo Mas sempre cubra para evitar que venha insetos Insetos que você não queira Que ataque esses produtos que você colocou Porque eles também gostam dessas coisas Então, esse negócio parece loucura a princípio Mas restos de frutas e verduras Vale muito a pena Dá um start nervoso Mantém os nutrientes do seu vaso E ajuda muito a sua plantinha A sua plantinha agradece demais Vale mesmo a pena Bom, outra coisa que a gente pensa assim Nossa, é loucura Ervas daninhas, gente Você já parou para pensar Quanta erva daninha nasce? Por exemplo, essas coisinhas aqui Só que é tudo coisinha que a gente não quer Várias coisas dessas nascem Várias plantas que alguns gostam Alguns não gostam Olha aqui, quanta coisa que nasce Nos nossos vasos atrapalhando Tirando os nutrientes das nossas plantas Isso aqui é muito ruim Mas você não precisa perder Você não perde nada nessa vida, gente Com essas ervas daninhas Você pode fazer um excelente churume Para as suas plantas Lembra daquele vídeo da grama Que eu mostrei para vocês Que a grama dá para fazer um churume As ervas daninhas também são Uma excelente fonte de nitrogênio Tudo verdinho aqui, ó Dá para você fazer um churume O que você faz? Pega lá as suas ervas daninhas Que você arrancou dos seus vasos E joga num balde com água, gente Aqui já tem, ó Um pouco E deixa descansando Quanto mais erva daninha aqui Você colocar Melhor Deixa lá num balde com água Fecha isso aqui Deixa lá E tampa bonitinho Depois de um ou dois meses Você coa Quanto mais tempo você deixar Melhor, tá? Que mais Daquela Dessa fonte de nitrogênio aqui, ó Vai passar para a água Entendeu? Em mais cerca de dois meses Dois meses fica muito bom Fica perfeito Mas se você quiser usar com um mês Você pode Depois que você tirou daqui Você vai Coar Coa tudo esse resto aqui Que não vai ficar assim Vai ficar um pouco mais Diluído aí Essa matéria verde Coa bonitinho E isso aqui, gente Serve como adubo foliar Principalmente para hortaliças Serve como adubo para o seu solo Só que você tem que Dar uma Uma coada Mas aí você pode Regar o seu solo Das suas plantas Com isso Que vai ajudar Muito o seu pomar E a sua horta Pode pôr nos morangos Pode pôr E nas hortaliças Pode pôr em todas as plantas É um excelente É um excelente Churume aí Fonte de nitrogênio A próxima coisa Que parece loucura Mas não é Realmente resolve o problema É isso aqui A terceira e última coisa Do nosso vídeo Hoje o vídeo não vai ser longo Vai ser curto É isso aqui, gente Esses dois elementos A borra de café E as cinzas Eles são elementos Que podem controlar Facilmente O pH do seu solo Fala assim Júnior, mas como? Enquanto as cinzas Transformam o seu solo Em básico Em alcalino A borra de café Acidifica o seu solo Dependendo do cultivar Que você quer Então se você quiser Cultivar Cultivar alguma coisa Que precise de acidez Por exemplo Aquelas blueberries Ali Uma moita de blueberry Vai, você está cultivando Ou um pouco de abacaxi E tal Se você quiser Você pode Adubar Com a sua borra de café A borra de café Ajuda muito Nesse processo E ao contrário Também Se você adubou Muito aí Com um NPK E tal Se o seu solo Está muito ácido Você pôs muito estrume Você deu uma verificada E viu que o solo Está ácido Você pode espalhar As cinzas De queima De madeira E esse aqui Além de fornecer Uma boa reserva De potássio Vai Aumentar O pH Ou melhor Diminuir A acidez Tá Deixando o solo Básico Totalmente alcalino Então Não é mito Parece loucura Mas realmente Funciona É isso aí A gente fez esse vídeo Com três mitos Depois a gente vai fazer Mais uma coisa Mais alguns vídeos Sobre esse assunto Que eu acho que vale Muito a pena Para a gente determinar O que realmente Dá certo No pomar E horta Em vasos Ou que não dá certo Tá bom Continuem aí Verificando essas dicas Quem puder Deixa seu like Ajuda muito a gente Se puder Se inscreve no canal E compartilha esse vídeo Com seus amigos Um abraço a todos Fiquem com Deus Até o próximo vídeo Tchau Tchau